Bom, e aí a gente analisou o rol de deveres, analisou o rol de proibições, né? E agora a gente vai verificar quais as consequências da inobservância de um dever e quais as consequências da inobservância das proibições, ok? Certo? Certo? Lógico, Caldete, onde que você arranjou isso aqui tudo arrumadinho? Não, isso aqui é produto de estudo, né? De análise do estatuto. Mas é isso. Na sua prova, as bancas, elas cada vez mais estão cobrando casos hipotéticos, ok? E aí lá na prova, quando aparecer um caso hipotético, Ah, Joãozinho, servidor, praticou isso, isso e isso. Você vai analisar a conduta apresentada, vai identificar se a conduta ali, se o ilícito, se trata de inobservância de um dever ou se trata de uma inobservância de uma proibição. Você vai identificar, ok? Identificou, aí você vai verificar se a questão trata da má fé ou não, ok? Se a pergunta fonte, olha só, vamos treinar. Você está lá na questão, Joãozinho, servidor público, fez cobrança em desacordo com a legislação pertinente, ok? Com a legislação fiscal pertinente. E aí, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Joãozinho, praticou um ilícito? Sim ou não? Sim, ele praticou um ilícito. Aí você identificou, proibição ou dever? Inobservância de proibição ou inobservância de dever? Ah, inobservância de proibição. Certo? E aí eu te pergunto, com boa fé ou má fé? Joãozinho, praticou um ilícito funcional tipificado como a cobrança inadequada, né? Frente às leis fiscais. E aí? Boa fé ou má fé? Praticou um ilícito? Boa fé ou má fé? Boa fé. Ah, é isso mesmo. Boa fé. Ilícito quer dizer fora da lei, que está em desacordo com a lei, está contra a lei. Não está dizendo que está na má fé. Eu sei que todo mundo tem que estar ciente dos conteúdos legislativos, ninguém pode se eximir dessa ciência, mas isso não já configura má fé. Cuidado com isso. O Brasil, nós temos aqui no Brasil, a cultura da condenação imediata. Isso é péssimo. Se a pessoa aparecer na mídia, então, acusada de alguma coisa, se for contra a criancinha, então, acabou. Acabou. Então, assim, a gente está num grau de violência absurdo, né? De desconfiança. Eu sei que tem um contexto histórico social por isso. Mas a gente, também, o que leva a isso é a falta de estudo, é a falta de cultura. Direito constitucional tinha que ser ensinado, tinha que ser grade do currículo escolar desde o jardim de infância. Isso? É. Para que a gente melhore, para que a gente avance, para que a gente vire um país desenvolvido de verdade. É claro, dentro do linguajar da criança, tinha que ter direito constitucional. Sabe? Artigo 5º. Claro que sim. E aí, está lá no artigo 5º, a presunção de inocência, né? E o brasileiro, ele condena imediatamente. Apareceu na mídia, pronto, já está condenado. Eu lembro de um caso de uma creche, de um zelador da creche que foi acusado de abuso sexual de uma criança. Essa creche acabou, muito antes do julgamento. E depois provaram a inocência do zelador. Acabou a vida dele, acabou, acabou, acabou. Entendeu? Porque o brasileiro, ele condena imediatamente, ele não quer saber essa pessoa, não quer ouvir a pessoa. E isso acontece até nas nossas relações pessoais, né? As pessoas não escutam, não buscam a razão. Às vezes, por mais óbvio que apareça, escuta outra pessoa, pelo amor de Deus. Não é? Não condena imediatamente. Certo? Então, assim, quando a gente fala do ilícito, ele agiu contra a lei. Na má fé? Não sei. Vamos ver, vamos provar. A má fé tem que ser provada. A má fé tem que estar na questão. Olha só o que aconteceu comigo. Primeira vez que eu comprei meu carro zero, primeiro carrinho zero que eu tive, toda felizona, né? Aí, fui eu e minha irmã para a região dos lagos. Eu já contei essa história em alguns outros vídeos. Foi eu e minha irmã para a região dos lagos, ok? Aí, tô lá, dirigindo. Nunca... Eu venho de uma infância muito pobre. Meus pais nunca tiveram carro, né? Eu andava de ônibus. Eu só andava de carro quando o tio rico ia visitar a família. Era o dia que eu andava de carro, entendeu? Quando eu fui aprender a dirigir, o meu instrutor, ele falou assim, você não sabe onde é a embreagem? Eu disse, eu não, não sei. Não sei, não sei. Nunca sentei na parte da... Quer dizer, quase não sentei na parte da frente do carro. Só você estava atrás e olha lá, né? Então, não tinha. Não tinha, não tinha. E aí, consegui, né? Depois, venci, consegui. Comprei meu carro zero a prestação. Lógico, né? Aí, tô lá, eu e minha irmã dirigindo. Duas tontas. Eu dirigindo e ela do meu lado. Parei na Blitz. Primeira vez que eu fui parada na Blitz. Lá na... Pertinho de Rio das Ostras, lá em São João. Aí, veio o policial lá. Parrudinho. Documento! Ah, documento. Eu sempre andei com a minha funcional. Eu tenho que andar com a minha funcional. Porque eu sou obrigada a me identificar. Aí, isso não era oficial de justiça ainda. Eu era só técnica. Aí, eu fui apresentar em meu documento, minha funcional. Porque vem tudo escrito lá. Era mais completo do que a minha identidade, né? Sem contar que a minha identidade estava muito antiga. Aí, ele olhou. O que ele pensou? Né? Que eu estava dando a carteirada nele. Mas, eu não estava. Aí, ele olhou o meu documento assim. Viu lá poder judiciar. Aí, ele... O carro é céu? Eu, é? É, claro. Sim. Aí, ele olhou a minha identidade de novo. Devolveu. Pode ir embora. Aí, eu fui. Cheguei em casa. Contei com o meu marido. O que tinha acontecido. Aí, eu falei assim. Claudete. Quando o policial pede documento. Ele quer o documento do carro. Ah, mas ele não falou que ele queria o documento do carro. E a sua carteira de motorista. Mas, ele não pendiu. Eu estava tudo ali. Imagina. Meu carro. Tudo perfeito. Não tinha porquê. Não tinha esconder. Entendeu? Perceba. Eu cometi o ilícito? Sim. Ainda bem que já prescreveu. Eu cometi o ilícito? Sim. Faz muito tempo isso. Mas, na boa fé. Percebeu? Que é o ilícito? É. Eu dei uma carteirada. Mas, eu estava com essa intenção? Não. Então, houve a má fé? Claro que não. Certo? Então, cuidado com isso. Na sua questão da prova, tem que estar lá dizendo o dolo, a má fé, a intenção de provocar, de praticar o ilícito. Tá bom? Porque aí, olha só. Se você identifica, identifica a conduta do agente e, ó, a conduta ali apresentada na questão, no caso hipotético, é a inobservância de um dever, a questão não falou de má fé nem de dolo, nem de intenção, então, presunção de boa fé. Qual vai ser a penalidade aplicável? Repreensão. Vou falar de cada uma dessas penalidades ainda, tá bom? Ah, a questão fala da má fé. A administração pública prova a má fé do servidor pela inobservância de um dever? Isso. Aí, ele vai sofrer a suspensão. Isso depois de sindicância ou PAD, tá bom? Na proibição, a sanção administrativa é suspensão ou demissão. A demissão, ela será aplicada se a infração, aí tem dois fatores, se ela for considerada grave e provada a má fé. E provada a má fé. Percebeu? Então, na sua questão, se aparecer um caso hipotético, é desse jeito que você vai resolver. Você vai identificar a conduta, proibição ou dever. Presunção de boa fé. Ih, mas aqui tá dizendo que é com má fé. É com dolo, com intenção. Ah, então, vou aplicar a regra da má fé. Esse quadrinho aqui é excelente. Isso aqui resolve muito. É aquilo que você tem que levar pra sua prova, porque tem aparecido muito caso hipotético. Combinado? Entendido assim? Vamos seguir. Atenção. Presta atenção. Qual é a regra? Mas outra coisa que o povo erra muito. Presta bem atenção. Uma das proibições, uma das proibições constantes até da Constituição é a acumulação de cargos públicos. E aí eu te pergunto, agora você não vai errar, né? Mas quando eu pergunto em sala de aula, pode acumular cargos e empregos em funções públicas? Pode acumular cargos e empregos em funções públicas? Tem gente que diz que pode, pelo amor de Deus. Claro que não. Por quê? A regra é da proibição. Não. Não pode. Não pode. Agora, a Constituição que proíbe lá no 37, inciso 16, tem o rol de permissivos constitucionais. Dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico científico, dois da área da saúde. E tem mais, não tem só lá no 37, 16. Tem lá no 38, o do vereador com cargo efetivo. Tem lá, lá no capítulo do judiciário, o do juiz com cargo público. Lá no MP, o MP com cargo público. Então a Constituição, ela apresenta, cargo público de magistério, do juiz e do promotor. Ela apresenta lá as exceções. A regra é, não pode acumular. Não pode. Mas dentro de um permissivo constitucional, a partir do momento que a Constituição permite, também não pode acumular de qualquer jeito, não. Ah, eu tô no permissivo constitucional, vou acumular e acabou. Não, não é assim, não. Por quê? A Constituição, no permissivo constitucional, exige a compatibilidade de horário. Ok? Então, não pode acumular, salvo nesses casos, comprovada a compatibilidade de horário. É isso que diz o constituinte. Certo? No Estatuto, essa regra se repete, mas é mais abrangente. Mais abrangente. Por quê? Lá no Estatuto, nós temos a seguinte regra, que é, pode, né, quer dizer, não pode acumular, mas a acumulação, em qualquer dos casos, só vai ser permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horário. Então, o Estatuto, além da correlação de matéria, exige também a compatibilidade de horário. Oh, perdão. Além da compatibilidade, exige também a correlação de matérias. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. É inconstitucional? Não. Não, ué. O Estatuto está obedecendo a Constituição e colocou mais um requisito. Não, não basta ter a compatibilidade de matéria, não. É preciso também... Oh, a compatibilidade de horário, que coisa, né? Precisa também a correlação de matérias. O que é isso, né? Olha só o que diz o 278. A correlação de matérias pressupõe a existência de relação íntima e recíproca entre os conhecimentos específicos cujo ensino ou aplicação constitua a atribuição principal dos cargos acumulados. De sorte que o exercício simultâneo favoreça o melhor desempenho de ambos os cargos. Então, olha só. Relação íntima e recíproca. Ok? Entre os conhecimentos específicos. O que é muito comum? Imagina, um servidor analista num cargo tipificado como técnico, e a gente vai falar disso, o que é um cargo técnico, ele dá aula de direito, né? Ele dá aula de... ele trabalha na atividade de processamento, ele dá aula de processo civil, de processo penal. Entendeu? Tem uma relação íntima, certo? Entre o seu desempenho e o desempenho. Eu, sei o meu caso, né? Eu sou servidora, né? Eu sou oficial de justiça, poderia dar aula de direito, né? Num cargo público. Não tenho, mas eu poderia ter um cargo público de magistério? Sim. Ok? Porque desde que eu tivesse... Não posso dar aula de biologia. Não dá pra eu dar aula de biologia. Até já caiu uma questão disso numa prova, em que o médico servidor público, ocupando de cargo efetivo, tava dando aula de música. Entendeu? Pode? Não. Não. Caiu uma questão da prova, uma questão do estado do Rio de Janeiro. Não pode. Por quê? Porque não tem correlação de matéria. Isso é interessante. Isso é interessante. Tal relação não se haverá por presumida. Não é presumida. Ela terá que se... Mas terá que ficar provada mediante consulta a dados objetivos, tais como os programas de ensino, no caso, professor, e as atribuições legais, regulamentais e regimentais, ou regimentais, no cargo, no cargo de técnico ou científico. Um outro dado importante é que o estatuto tem lá o rol de permissivos, né, de acumulação, um cargo de juiz com magistério superior, dois cargos de professor, um cargo de professor com o técnico ou científico, e dois cargos privativos de médico. Isso é inconstitucional, viu? Não é mais... Era dois cargos privativos de médico também na Constituição, agora são dois cargos da área da saúde. Da saúde. Cuidado com isso. Eu não cheguei a colocar aqui no slide, não, mas eu estou te falando, tá? É uma... Dizer que é dois cargos de médico é inconstitucional. Já mudou. E foi exatamente essa a alteração. Saiu dois cargos de médico do artigo 3716 da Constituição e colocaram dois cargos pessoal de privativo da saúde. Tá certo? Cuidado com isso. Então, a correlação da matéria, ela é pertinente, ela é constitucional e está valendo. Tá bom? Compatibilidade de horário. Antes disso, outra coisa que eu tenho que frisar, né? Ah, não, depois eu falo disso. Eu vou chegar lá e vou falar do processo administrativo. A compatibilidade de horário. O que é compatibilidade de horário? Já falamos da correlação de matéria. O estatuto também fala da compatibilidade de horário. Lá no artigo 280 do regulamento, diz que a compatibilidade de horário será reconhecida quando houver a possibilidade do exercício dos dois cargos em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinada para cada um. Olha só. E aí, no caso dos cargos serem exercidos no mesmo local ou em município diferente, tem que se levar em conta a necessidade de tempo para locomoção entre um e outro. Então, imagina um servidor que trabalha no centro do Rio de Janeiro e precisa assumir, ele vai dar aula, ele finaliza o seu expediente às 17h30 e ele tem que assumir às 18h um cargo de magistério na Barra da Tijuca. Imagina, né? O trânsito nessa hora. Ele consegue chegar em meia hora? Não, ele não consegue mesmo. Nunquinha. Nunquinha. Não chega. Não é isso? É verdade. Então, assim, é preciso perceber o local, o tempo de locomoção entre um desempenho e outro. Se ele estivesse, né, no mesmo município, ou fosse... Estou dizendo que meia hora não é suficiente. Estou dizendo que, nesse caso hipotético, não é. Não é? Depende de onde o tempo de locomoção não é considerado. Senão, não é compatível. Dizer que, ah, não é porque eu termino em 17h31 e começo 18h em outra, então dá tempo? Não é, não, 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 não. Está no mesmo prédio, está na mesma rua, está no mesmo bairro, pelo menos, você consegue ir a pé até lá, tudo bem. Né? 20 minutinhos de caminhada, então tá, vai, dá. Mas se não for isso, é incompatível. Tá bom? Cuidado. O funcionário que ocupe dois cargos em regime de acumulação legal poderá ser investido em cargo em comissão, desde que, com relação a um deles, continue no exercício de suas atribuições. Aqui no Estado é diferente, hein? Observado sempre a compatibilidade e horário. Então, no Estado do Rio de Janeiro, a princípio, como regra, a princípio não, como regra, servidor tem lá dois cargos, né, efetivos, em uma acumulação lícita, ok? Permitida. Aí ele vai, é, nomeado para um cargo em comissão, ele se afasta de um e continua exercendo o outro, tem que haver, ele não pode se afastar dos dois. E eu acho, eu entendo que essa regra é ultrapassada, né, porque assim, se um cargo em comissão exige a, a dedicação integral, como é que ele vai conseguir, continuar exercendo o outro cargo? Entendeu? É, mas assim, isso é um entendimento, é, nunca cobraram esse artigo na prova, pode ser que ele apareça um momento e você tem que dizer que isso está certo. Eu não concordo, mas ele está, está na lei, não tem nada conflitando diretamente com a Constituição, nem com outra legislação. É no entendimento da dedicação integral, ok? Eu sei que o Estatuto, ele, 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 regulamenta a dedicação integral, tanto que, é, o servidor comissionado, se ele cumprir mais de, né, que a jornada normal do trabalho, ele não tem direito a receber a hora extra. Por que ele não tem direito a receber a hora extra? Por conta do seu, seu regime de dedicação integral. Aí, vem aqui e fala que ele somente, quando o servidor comissionado é um efetivo que acumula cargos, ele vai ser obrigado a continuar em um deles e só vai se afastar de um, ou seja, ele vai ficar no exercício comissionado e mais um efetivo acumulável. Não concordo, mas se aparecer na sua prova, você diz que isso está certo. Tá bom? Ok? O aposentado, pode acumular? Pode ou não pode? Qual é a regra? Não, não pode, aqui ó, é vedada, isso é regra constitucional, artigo 37, parágrafo 10, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do regime próprio, do militar, né, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Não pode também. Já me perguntaram uma vez, Claudete, olha, eu sou técnica, ok? Me aposentei, quero fazer um concurso para analista. Posso? Pode, né? Pode, pode, só não vai poder acumular. O concurso, você vai, quando você assumir o analista, você tem que abrir mão dos proventos de técnico. É isso. Entendeu? Não pode acumular. Salvo nos permissivos. aposentados, aí, o aposentado, ele tem maiores possibilidades de acumulação que o ativo. O que aconteceu? O servidor efetivo aposentado, ele pode continuar recebendo o seu provento da aposentadoria, de um dos cargos, e exercer o outro cargo acumulável, na forma da Constituição. Ok? São aquelas permissões constitucionais. Ele também pode receber o seu provento de aposentadoria e exercer um cargo eletivo. Você sabe que a regra qual é? O servidor efetivo ativo foi eleito, se candidatou e conseguiu ser eleito. Qual é a regra? A regra é para exercer o mandato legislativo, ele se afasta do cargo efetivo e vai exercer o mandato eletivo, salvo o vereador com compatibilidade e horário, não é isso? É. Fora isso, senador, prefeito, governador, presidente, ele tudo se afasta e vai exercer o mandato eletivo. Ok? Só que aposentado, eu digo o seguinte, aposentado se afasta de quê? Do sofá, do controle remoto. De quê? Não teria o que se afastar, ele está na inatividade. Então, ele, lógico, continua recebendo 100% dos seus proventos e 100% do cargo eletivo. Mesma coisa é o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mesma situação, servidor efetivo ativo, quando ele é nomeado para um cargo em comissão, o que acontece? Ele se afasta do cargo efetivo, não ficou vago, só se afastou e vai exercer o cargo em comissão. E aí, no estado do Rio de Janeiro, ele tem uma opção remuneratória, mas ele não vai receber 100% do cargo efetivo e 100% do cargo comissionado. Isso ele não recebe. Não é isso? Uma das opções é ele receber 100% do cargo efetivo mais 70% do cargo comissionado. Agora, o aposentado não tem do que se afastar, continua recebendo 100% dos seus proventos e vai receber 100%, 100% do seu cargo em comissão. Ok? Essas são as regras constitucionais para a acumulação do aposentado. Cuidado! Olhar atento. Presta atenção. Presta muita atenção. Fica excluído da proibição de acumular provento Estamos falando de quem? Do aposentado. Fica excluído, isso está no estatuto, fica excluído da proibição de acumular provento o aposentado quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão, igualzinho a constituição. Está dizendo o quê? Olha, aposentado, você não pode acumular. O estatuto está dizendo isso. Salvo o mandato eletivo, o cargo em comissão. Está igualzinho a constituição federal. Né? Aí deu problema. Função gratificada ou contrato de prestações de serviço técnicos especializados. Bem como quanto a participação de órgão de liberação coletiva. Olha só. Função gratificada é inconstitucional. Eu risquei, mas não é para riscar não, tá? Você só escreve aí. Espera aí. Estou com essa mania agora. Fala que eu não gosto de riscar e eu estou riscando. Essa aqui é inconstitucional. Inconstitucional. Ok? Esse contrato aqui, contrato no estatuto é o empregado público. Também tendo inconstitucional. Ok? E a participação em órgão de liberação coletiva. Aí também, isso aqui está dentro de um permissivo, está tudo ok. A participação em órgão de liberação coletiva. fica excluído da proibição. Dizer que está excluído da proibição é que é permitido. É permitido ao aposentado acumular seus proventos com mandato eletivo, com cargo em comissão, aí função gratificada não. Por que que não? Porque lá o artigo 37, 5 da Constituição Federal diz que só quem ocupa cargo efetivo, que é o servidor de carreira, que vai exercer função gratificada, que a Constituição chama de função de confiança. A gente já falou disso. Né? Entendeu? Então é inconstitucional. E o contrato é o empregado público. E lá vai atingir o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição. Não pode. Não tem uma ressalva constitucional quanto a isso. Não pode. Certo? Então, a princípio, é essa regra que se aplica. E aí tem mais um detalhe. O outro cuidado. O artigo 35 diz o funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva com direito à remuneração nem exercer mais de uma função gratificada. Essa redação aqui é de 1979. Não pode participar de mais de um órgão de deliberação coletiva com direito à remuneração e nem exercer mais de uma função gratificada. Ele só pode exercer uma função gratificada. Aqui tudo bem. O funcionário é o servidor ocupante de cargo efetivo. Esse artigo 35 aqui está ok. Tá bom? Certo? Então, assim, cuidado com essa inconstitucionalidade. Cuidado. Fique atento a essa regra aqui, principalmente da função gratificada. Está dizendo que o aposentado pode exercer uma função gratificada e não pode. Aí o artigo 273 tem uma inconstitucionalidade total, gritante, que diz aqui, exceto quanto ao exercício de mandato eletivo, está proibido de acumular o aposentado compulsoriamente e o aposentado por invalidez, se não cessadas as causas determinantes de sua aposentadoria. Olha só. Está dizendo o seguinte. Está proibido de acumular o aposentado compulsoriamente e o aposentado por invalidez. A não ser que, a não ser quanto ao mandato eletivo. Está dizendo que o aposentado compulsoriamente e o aposentado por invalidez, eles podem exercer mandato eletivo. E não pode fazer mais nada. Não pode exercer qualquer outro cargo. Isso aqui é inconstitucional. primeiro, no primeiro momento, eu achei essa regra assim, meu Deus, mas o cara está, ele é inválido. Como é que ele vai exercer mandato eletivo? O cara é inválido. Ele vai exercer mandato eletivo? Se ele está aposentado por invalidez? Que absurdo é isso. Mas aí depois eu analisei melhor, assim, olha só, quem é que escolhe o ocupante do mandato eletivo? O povo. O poder não é mano do povo? Que é exercido por meio de seus representantes legais? Poxa, o povo sabia da sua condição de invalidez e mesmo assim elegeu. Então, olha, o povo quer o inválido no mandato eletivo e a gente tem que respeitar a vontade soberana do povo no final. Até aí entendi. Ok? Certo. Agora, o aposentado compulsoriamente, ele só pode exercer o mandato eletivo? Não. Não. Ele pode exercer o mandato eletivo, é verdade, mas olha só o que diz o artigo 40, parágrafo 13. Olha só, é uma interpretação. Presta atenção. Presta atenção. Aqui está dizendo que o aposentado compulsoriamente só pode exercer o mandato eletivo, mas olha só a interpretação que nós temos da Constituição. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, bem como outro cargo temporário em emprego público, aplica-se o regime geral de previdência. Aí, na primeira leitura, você fala, não entendi nada, o que tem uma coisa a ver com a outra. É uma interpretação, não te falei? Então, presta bem atenção. Olha só. quem é que pode exercer cargo em comissão? Em qualquer pessoa. Cargo em comissão. Qualquer pessoa. Esse grupão, todo mundo, qualquer pessoa, a gente tem que separar. Tem um comissionado que é servidor efetivo, ok? Certo. e tem o chamado exclusivamente comissionado. Que tem um tratamento diferenciado. Ok? Quais são os exclusivamente comissionados? E aí, presta atenção, o servidor efetivo, ele tem várias regras diferenciadas no seu tratamento. O seu desempenho é o mesmo, é direção, chefe e assessoramento. Mas, ele tem por trás uma proteção maior. Então, uma dessas proteções é que ele continua vinculado ao regime próprio de previdência. E o regime próprio de previdência tem a compulsória, a aposentadoria compulsória, que acontece automaticamente aos 70 anos, podendo ser os 75, dependendo de lei complementar. Ok? Certo? Aí, os exclusivamente comissionados, quem são eles? São, quem é que fica nessa condição? O aposentado. Quem é esse aposentado aqui? É o servidor efetivo que se aposentou no regime próprio e aí passou para a banda de lá. Ele deixa de ser tratado como efetivo que está em desempenho no cargo e comissão e passa a ser tratado como exclusivamente comissionado. Ok? E aí, o aposentado, o empregado público, também é tratado como exclusivamente comissionado lá no cargo e comissão e o estranho que é aquele que não tinha vínculo nenhum com a administração pública. Esses servidores, esses exclusivamente comissionados, todos eles, eles estarão vinculados ao regime geral de previdência social que está lá na Constituição Federal, artigo 211, que não tem que não tem aposentadoria compulsória. Então, olha só, hoje, Constituição Federal determina o seguinte, o aposentado, o aposentado no regime próprio do servidor pode, sim, exercer um cargo em comissão. Ele vai ser tratado como exclusivamente comissionado. Só que, porque antigamente o servidor, né, ele tinha lá uma confusão de regimes previdenciários. a Constituição separou. Não, o servidor efetivo se aposentou no regime próprio, compulsoriamente, ele vai receber os proventos do regime próprio. E pode ser nomeado por cargo de comissão? Pode. Aí ele vai ser tratado como exclusivamente comissionado. Vai passar a contribuir para o regime geral de previdência social pelo exercício comissionado. Vai receber 100% do exercício comissionado e receber 100% dos proventos no regime próprio. Então, no regime próprio, ele recebe seus proventos 100% e no regime geral, onde ele está lá como exclusivamente comissionado, ele recebe a sua remuneração do cargo em comissão e contribui em cima dessa remuneração para o regime geral de previdência social. Então, essa é a interpretação que se faz, ok? Isso já foi cobrado em prova, é a interpretação que se faz do artigo 40, parágrafo 13. Só que aquela banca que não está devidamente antenada pode trazer para você, ok? A regra do 273 como já cobraram e aí você já sabe, pô, o estatuto está dizendo aqui que o aposentado compulsoriamente só pode exercer mandato eletivo, mas a constituição diz que não, o aposentado compulsoriamente além do mandato eletivo lá pelo 37 parágrafo 10 também pode exercer cargo em comissão por força da interpretação do parágrafo 13 do artigo 40, ok? Certo? Bom, eu sei, é, eu sei que é meio enjoadinho, mas você entendeu, tenho certeza disso, tá certo? Então, leia o enunciado, essa parte do regime disciplinar tem que ser, o enunciado a questão tem que ser lido com muito cuidado, mesmo, muito cuidado. No próximo bloco eu vou falar do conceito de cargo técnico ou científico. Não basta ter o nome de técnico não, viu? Ah, pois é, você é técnico mas não é técnico para fins de acumulação, né? Isso acontece aos montes. Falo daqui a pouco, tchau, tchau. Tchau. Tchau.